Curitiba e Atlético. Bom, mais uma vitória fora de casa do Galo, né? E olha só que show de lambança da arbitragem. Veja essa imagem. Aconteceu na semana passada. Olha a comemoração do árbitro Ricardo Marques Beiro. Ele estava satisfeito com a atuação no jogo entre São Paulo e Grêmio. Vibrou sozinho e com os colegas de arbitragem. Diferente, né? Agora vamos falar do jogo de ontem entre Curitiba e Atlético. Será que o árbitro também ficou satisfeito com o trabalho que fez? Wagner do Nascimento Magalhães passou a partida assim, ó. Rodeado por jogadores dos dois times. Muita reclamação dos dois lados. A começar pelo Atlético, que teve esse gol anulado logo aos seis minutos do primeiro tempo. A impedir do ataque do Atlético. O toque de cabeça do Adilson. Aí a bandeira erguida do assistente número um, Rodrigo Henrique Correia. Veja aí que o Adilson estava em posição legal, mas muito legal. Rafael Moura lá no alto da imagem é quem estava impedido, mas ele não participou da jogada, gente. É aquela confusão dos uniformes, ó. Olhando daqui a gente vê, é tudo muito parecido. O uniforme confunde? Bastante. Tá muito difícil de ver, eu só refletindo, então ficou mais difícil ainda. Cinco minutos depois, a arbitragem apareceu de novo. O Wagner do Nascimento viu o toque de mão do William Matheus dentro da área. O árbitro aponta o pênalti. A bola enfiada ali na área, o William Matheus pôs a mão na bola. Aí foi a vez dos jogadores do Curitiba reclamarem. Na cobrança, uma novidade. Fábio Santos, do pé esquerdo, vai pra bola, bateu! Gol do Atlético! É dele! É de Fábio Santos, aos 12 minutos, cobrando o pênalti! Aos 24 minutos, outro pênalti a favor do Atlético. Luizão, ó, deu um empurrãozinho no Leonardo Silva. E mais reclamação pra cima da arbitragem. Aí o Atlético mudou o cobrador. O Fábio Santos deixou o Cazares bater. Nós temos três batedores. O Fábio, né, o Cazares e o Rafael Moura. É, mas o Cazares acabou desperdiçando. O Wilson pegou! Foi no mesmo canto, só que essa veio o rasteiro e o Wilson foi lá pra defender. E teve mais polêmica. Sete minutos depois, o Curitiba pediu pênalti nessa disputa entre o Adilson e o Hildo. O Juizão tá dando o tiro de meta. E agora os jogadores do Curitiba cercam o árbitro. Se ele deu o pênalti naquela hora, ele teria que dar agora, pelo mesmo critério. O Curitiba tava estreando o técnico Marcelo Oliveira. E teve boas chances de empatar o jogo. É, mas o Hildo não foi bem, não. Saiu o Vitor. Hildo vai pra área. Caiu. A bola sobrou. Tirou lá de trás. Gabriel jogou a bola pra fora. E Anses também perdeu. Bateu pra fora. Mas quem perdeu mesmo uma chance incrível foi o Rafael Moura. Essa aí vai lá pro inacreditável Futebol Clube. Gente, o Rafael tava ali na pequena área, mas chutou errado e ele foi parar dentro do gol. Tinha que ser a bola, né? Mas quando ele teve outra oportunidade, aí sim a bola foi dentro do gol. Gol do Atlético! É dele. É de Rafael Moura, aos 27 minutos. O Cazares ainda poderia ter feito o terceiro, mas o Wilson defendeu. Final 2 a 0 pro Atlético. Foi a quarta vitória do time em oito jogos fora de casa no Brasileirão. Agora, se o Áfrio comemorou a atuação dele, a gente não sabe, né? Sei lá, acho que não. Mas os jogadores do Atlético comemoraram muito a vitória. Boa tarde, até amanhã. Oh, 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 oh.